Sonhar com sotaque é metáfora para sua excentricidade, ou até mesmo espiritualidade. Você está colocando muito de sua energia em um determinado relacionamento. Pode ser um relacionamento com um amigo, parentes, ou até mesmo dentro de sua casa. É melhor confiar, mas confiar desconfiando. Esse sonho também significa que a intuição da pessoa, ela deve ser levada muito a sério, pois ela irá livrar a pessoa de alguns problemas e muitas preocupações. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.